Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Elielma Souza, criadora do canal Dede Crochê da Eliel. Você que já é inscrita, que é o meu muito obrigado, e você que ainda não é inscrito, esteja gostando dos conteúdos, quero estar te convidando a estar se inscrevendo, ativando o sininho em modo todos, para que assim que eu venha colocar um vídeo, o YouTube já te notifique, você não venha perdendo nenhum conteúdo. Você que puder, já está deixando aquele joinha e um comentário, nem que seja um coração, assim o YouTube vai ver que vocês estão gostando e continua divulgando mais ainda os meus trabalhos aqui na plataforma. Fico muito agradecida. Você que ainda não me segue lá no Instagram, também na página do Facebook, convido vocês a estar indo lá, me acompanhar por lá também, lá eu tenho colocado várias fotos, vocês não venham perdendo nada. Hoje na nossa videoaula, pessoal, trago para vocês o passo a passo dessa linda flor rasteira. Vou estar mostrando como eu faço essa flor rasteira para a aplicação. Olha que linda e delicada a nossa florzinha. Ela é uma florzinha muito fácil, rápido e super econômico para você estar confeccionando. Elas vocês podem estar fazendo aplicação em tapete, olha que linda. Liquidificador, puxa-saco, batedeira, várias outras peças. Pode estar trabalhando elas também no escorpa barrado de toalha de banho que fica lindo. A nossa florzinha, pessoal, de uma ponta a outra, ela ficou, olha, com nove centímetros de comprimento. Então, achei que ela ficou um tamanho ótimo, eu trabalhei essa minha florzinha com barbante na ordem quatro. Mas vocês podem estar trabalhando ela na duna ou até mesmo no barbante de ordem seis, que ela vai ficar maior ou menor. Fica a seu gosto e para cada aplicação você pode estar trabalhando no tamanho desejado. A minha eu trabalhei com o barbante na ordem quatro, porque eu não queria ela nem muito grande nem muito pequena para mim fazer uma aplicação. Olha que lindeza ficou. Ela é fácil, rápida, super econômica e ela fica super reta. Quando você aplica ela, olha, ela fica reta. Não tem aquele perigo de você estar andando, tropeçar, porque ela fica bem reta na superfície, olha. Então, pessoal, essa será a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês venham a gostar. Se você quiser, também pode estar colocando uma pérola aqui no meio. As minhas eu ainda não coloquei, mas depois vou estar colocando. Deixei o fio aqui para fazer a amarração da pérola. Vou trabalhar toda a minha flor com a agulha de três milímetros. Vou utilizar também uma tesoura para o arremate. Vou confeccionar com vocês na videoaula uma florzinha na cor vermelho na ordem quatro. Então, vamos para mais um passo a passo de hoje. Para dar início à nossa florzinha, eu vou começar pegando o meu fio aqui e fazendo o anel mágico dessa maneira, ó, para começar a trabalhar a minha peça. Se vocês não quiserem fazer com o anel mágico ou vocês não conseguirem, vocês podem estar fazendo um total de cinco correntinhas prendendo com ponto baixíssimo para fazer um anel. Agora, eu vou vincar, eu vou passar aqui, pegar esse fio e vou fazer aqui um ponto baixo prendendo o meu anel mágico dessa maneira, ó. Vou fazer mais uma correntinha aqui para valer o meu ponto alto, vou laçar, vou voltar aqui dentro e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos, vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas de separação. Vou laçar, vou vir aqui dentro do meu anel mágico, vou fazer um ponto alto fechando apenas a metade. Vou segurar duas laçadas na agulha, laço novamente, volto aqui dentro para fazer o segundo ponto alto. Fecho duas laçadas, agora eu fecho as três laçadas de uma vez só para ficar com dois pontos altos fechados juntos. Vou fazer duas correntinhas de separação, vou laçar, vou voltar dentro do anel mágico, vou fazer um ponto alto fechando apenas as duas primeiras correntinhas, ficando com duas na agulha. Laço, volto aqui dentro, pego o fio, passo por dentro de duas laçadinhas, seguro três. Agora, eu fecho as três junto. Dessa maneira, vamos ficar com grupinhos de dois pontos altos fechados juntos, separado por duas correntinhas, ó. Duas correntinhas, laço, volto aqui dentro do anel mágico, puxo duas, laço, volto aqui dentro, fecho duas laçadas. Agora, eu fecho as três. Dessa maneira, pessoal, vou trabalhar até eu ficar com o total de oito grupinhos de dois pontos altos fechados juntos, sempre separado por duas correntinhas. Já tenho quatro aqui pronto, vou fazer mais quatro quando chegar aqui com oito, finalizado, retorno com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, e fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de dois pontos altos fechados juntos, separado por duas correntinhas. Agora, eu vou vincar, ó, fazer duas correntinhas de separação, e vou vir nesse primeiro ponto alto, contando de baixo pra cima, que é a primeira, na segunda correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Olha, dessa maneira, finalizamos essa nossa primeira carreira. Vou dar uma puxadinha aqui no meu anel mágico, olha. Agora, pra gente dar início à segunda carreira, vou caminhar pro próximo ponto alto com ponto baixíssimo. Vou vincar pro intervalo de duas correntinhas, e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio, e nesse mesmo intervalo, vou colocar aqui um total de cinco pontos altos. Aqui o primeiro. Aqui o segundo. Aqui o terceiro. Aqui o quarto. Aqui o quarto. E aqui o quinto ponto alto. Vou fazer uma correntinha, e vou voltar nesse mesmo lugar, prender com ponto baixo. Estamos aqui com a nossa primeira pétala finalizada. Vou vir agora pro próximo intervalo de duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Vou laçar, e novamente aqui dentro, vou colocar um total de cinco pontos altos pra fazer a segunda pétala. Então, um ponto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. E o meu quinto ponto alto. Vou fazer uma correntinha, e vou colocar um ponto baixo nesse mesmo lugar. Já tem aqui duas pétalas finalizadas. Então, dessa maneira, pessoal, vou fazer em todos os espacinhos de duas correntinhas da mesma forma que fizemos nessas duas. Vou percorrer, quando eu ficar com oito pétalas, retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, colocando da maneira que eu orientei vocês, e ficamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas na nossa flor. Assim, elas estão ficando. Agora, já terminei aqui, fiz os cinco pontos altos, uma correntinha e prendi com um ponto baixo aqui nesse último intervalo. Agora, eu vou dar uma alongada aqui nesse fio, dessa maneira. E vou vincar, ó, aqui na primeira pétala, vou introduzir de trás pra frente, entre esse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, ó. Dessa maneira, eu vou pegar essa laçadinha, passar aqui na minha agulha, e vou puxar esse fio lá pra trás. Ó, dessa maneira. Vim com ele aqui pra trás. Agora, aqui atrás, eu vou pegar o fio, vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vincar, ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tá vendo esse ponto baixo? Ela tem duas alcinhas, ó, uma do lado e uma de outro. Vamos estar pegando essas duas alcinhas, vou passar a agulha aqui, ó, e pegar essas duas laçadinhas. Pra gente estar prendendo. Olha, aqui, ó. Dessa maneira, ó. Pegamos as duas alcinhas. Vamos pegar o fio, trazer e fechar com ponto baixo. Dessa maneira, prendemos a primeira alcinha aqui. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Entre aqui a próxima pétala, vamos pegar as duas alcinhas do ponto baixo. Vamos passar aqui, ó, por baixo. Está passando aqui, ó, pegando as duas laçadinhas. Puxando o fio. Fazendo aqui um ponto baixo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Entre na próxima pétala, vamos pegar aqui as duas alcinhas do ponto baixo novamente. Vamos pegar as duas alcinhas. Pega o fio e prende com ponto baixo. Dessa maneira, vamos percorrer por toda a nossa florzinha. Ficando num total de oito alcinhas aqui atrás. Então, vou percorrer dessa forma, quando eu completar as oito, chegando aqui no final, retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, como orientei vocês, fiz aqui as minhas oito alcinhas aqui atrás. Chegando aqui no final, fiz as minhas últimas quatro correntinhas. Vamos estar vindo aqui aonde começamos, ó, na primeira correntinha que vamos prender com ponto baixíssimo. Finalizamos essa nossa carreira, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficamos aqui com oito alcinhas aqui atrás, sempre prendemos entre uma pétala e outra no ponto baixo, na alcinha, como eu mostrei pra vocês, ó. E elas ficam dessa forma. Agora, a gente vai dar continuidade na nossa pétala aqui da nossa flor. Então, vamos vincar, ó. Pra dentro da primeira alcinha, vamos colocar aqui um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, vamos laçar. Vamos colocar aqui, ó, um, dois, e três pontos altos aqui dentro. Vou colocar agora um ponto alto com picô. Então, vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou voltar dentro dessas duas alcinhas. Vou pegar o meu fio e vou fechar direto com ponto baixíssimo. Então, ficando com picô aqui. Vou laçar e aqui dentro vou colocar mais três pontos altos. Um, dois, e três. Vou fazer uma correntinha e vou prender com ponto baixo, finalizando a minha pétala. Vamos ficar agora dessa maneira a nossa pétala com esse picô. Fizemos o ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. O quarto ponto alto, fizemos ele com um picô de três correntinhas fechadas e com ponto baixíssimo. Percorremos mais três pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Vamos ficar um total de sete pontos altos agora, formando a pétala da nossa florzinha. Agora, vamos vincar pro próximo intervalo. Próxima alcinha, vamos prender com ponto baixo. Uma correntinha, vamos laçar e colocar aqui três pontos altos. Três pontos altos. Agora, vamos laçar e fazer um ponto alto com picô. Então, vamos fazer aqui um ponto alto, três correntinhas. Vamos passar por dentro das duas alcinhas, pegar o fio e fechar com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha. Vamos voltar aqui e prender com ponto baixo. Então, pessoal, essa será a sequência que vamos percorrer por toda essa nossa volta. Vou percorrer toda a minha, ficando com um total de oito pétalas novamente. Chegando aqui no final, retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha florzinha. Para cada espacinho, coloquei uma pétala, como expliquei pra vocês. Ela fica meio feinha assim, mas depois a gente vai abrir. Na hora que vocês aplicarem, ela vai ficar super linda. Cheguei aqui no meu último espaço. Fiz aqui os meus últimos sete pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. Agora, vamos dar uma alongada nesse fio. E vamos vincar, ó. Na próxima pétala, no nosso primeiro ponto baixo, vamos introduzir de trás pra frente, pegar a salsinha e vamos levar ele lá pra trás. Olha, eu saí com ela aqui atrás. Vou vincar, vou ajustar na minha agulha. E vou fazer aqui uma... Um ponto baixo. Vou vim e cortar esse meu fio. Vou puxar essa laçadinha aqui, vou ajustar ela bastante. E vou vincar escondendo esse fio, olha, entre os meus pontos altos. Vou percorrer com ele todo aqui dentro, escondendo esse meu fio aqui. Vou vincar agora, ó, nesse anel mágico. E vamos puxar ele com bastante cuidado pra não ter perigo de arrebentar nosso fio. Olha, fechando o miolinho da nossa flor. Se vocês quiserem estar colocando uma pérola aqui, olha, vou estar vindo aqui agora. Pegar o meu fio da frente aqui, ó, o ponto alto da frente. Vou passar entre ele a minha agulha. Ó, vou pegar esse fio, vou passar aqui, vou fazer aqui um ponto baixo, prendendo esse meu fio. Dessa maneira, vou abrir ele. Olha, eu vou abrir ele em duas partes. Eu vou estar puxando aqui uma dessas partes aqui por dentro do meu anel mágico, puxando aqui pra cima. Ó, vou puxar uma dessas laçadinhas. Deixa eu tirar esse fio daqui que ele tá atrapalhando. Vou puxar uma aqui pra cima e a outra eu vou permanecer aqui embaixo, ó, dessa maneira. Agora, eu vou virar e vou vincar nesse que está aqui em cima e vou estar colocando uma pérola nele. Peguei aqui uma pérola. Olha, eu gosto da pérola pequena, não gosto de pegar uma pérola grande, porque a pequena eu acho que fica mais delicada. Então, eu vou estar pegando esse fio aqui, vou estar torcendo uma pontinha. Vou estar passando aqui entre a minha pérola, no buraquinho dela, ó. Dessa maneira. Agora, eu vou voltar esse fio aqui pra trás, porém, eu não vou voltar ele por dentro do buraquinho. Vou voltar aqui, ó. Vou passar aqui e voltar com ele aqui, centralizando sempre essa pérola aqui no meio. Ó, dessa maneira. Vou vir aqui atrás e vou fazer um nózinho com aquela outra pontinha que eu deixei, que eu separei em duas partes, né? Então, agora, eu pego as duas partes e vou fazer um nó. Primeiro, eu vou puxar bastante, olhar pra ver, olha, centralizar aqui no meio. Ó, coloque ele aqui no meio. Agora, eu vou fazer outro nózinho. Vou fazer aqui dois, três nózinhos pra ficar bem preso, já posso cortar esse fio. Olha, eu não vou cortar muito pequeno, deixei um pedacinho maior, sim, porque na hora que eu for fazer a aplicação, que eu passar a cola, ele já vai colar e não tem perigo da minha pérola soltar. Vou passar aqui esse fio por dentro de mais dois pontos altos pra mim estar cortando ele também. Ó. Vou vincar, cortar, porém, também não vou cortar ele muito retinho aqui, vou cortar um pouquinho maior. Na hora da aplicação, ele vai ficar preso e não tem perigo de soltar. Então, pessoal, assim ficou a nossa florzinha. Vamos dar uma ajeitada nela, ó. E quando vocês fazerem a aplicação dela no trabalho de vocês, ela vai ficar toda retinha, bonita, não fica deformada. A gente ajeita todas as pétalas aqui do meio também, ó. E assim ficou a nossa florzinha. Olha como ela fica linda, delicada, pessoal. E pronta pra gente fazer a aplicação. Olha. Como ela fica aqui atrás. Na próxima videoaula, eu vou estar trazendo um trabalho que eu vou estar com a aplicação dessas florzinhas. Vocês vão estar vendo no trabalho como ela fica super reta. Será a próxima videoaula. Vai ser um trabalho que terá a aplicação dessas flores. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que chegou até o final, não esquece de deixar o seu joinha pra estar ajudando o canal. Se tiver alguma dúvida, posso estar deixando nos comentários que estarei respondendo pra vocês. Até então, a nossa próxima videoaula. Fica todos com Deus.